Olá, meus amores! Estou de volta hoje com um remédio natural com duas ervas que são muito conhecidas e que trazem um excelente resultado no corpo. Se você está com dores e inflamações no corpo, dores nas juntas, nas articulações, dores dos nervos, dores do nervo ciático, você que também quer estar com a próstata inflamada, para você também que está com hemorróidas, é um excelente remédio natural para você. Para você também que tem gastrite, azia, úlcera, que vive com dores no estômago, dores abdominais, dores na barriga, que tem vermes, elimina os vermes, todas as duas ervas. São excelentes para eliminar os vermes e fungos. Se você está com fungos no corpo, seja na cabeça, seja nas unhas, esses dias, tem uma pessoa falando que está com fungos na cabeça. Então, se você está com fungos na cabeça, você que me pediu, está aí um excelente remédio natural para acabar com fungos na cabeça, nas unhas, aonde você estiver com fungos no corpo, este remédio que faz acabar, elimina mesmo. É um excelente remédio natural. Também você que está com baixa imunidade, ele fortalece o sistema imunológico, aumentando assim a nossa imunidade. É um excelente remédio natural, que eu sempre usei no meu dia a dia, desde criança, minha mãe fazia para a gente, é uma benção. Se você usar do jeito que eu estou falando aqui, você vai ter todos esses resultados no seu corpo. Além de acabar com dores, inflamações, eliminar vermes e fungos, acabar com dores na junta, nas articulações, também acaba com dor de ouvido e zumbido. Você que vive com um zumbido no ouvido, está aqui e acaba com constipação, é uma benção. Eu vou ensinar agora como você vai tomar, mas antes deixa eu falar com a erva. Eu estou falando da erva Santa Maria, muito conhecida e principalmente para pessoas que moram no interior, que moram em área rural. Eu, como cresci na roça, como falamos aqui no Brasil, olha bem, Santa Maria é conhecida também como mastruz. Eu tenho vídeo no canal falando dela, mastruz. É esse vídeo aqui, vou deixar na descrição para você ver. Eu ensino a fazer o chá. Limpa os pulmões, acaba com gripe, resfriado, viroses, pneumonia. Hoje eu vou ensinar a fazer um suco ou uma vitamina. Vou fazer aqui tipo uma vitamina, conforme minha mãe me ensinou e eu tomo desde criança. Isso eu garanto, tem para meus filhos. Então, se você está com qualquer uma dessas dores que eu falei no corpo, está aí um excelente remédio natural para você tomar hoje, se você quiser. Ok? Eu vou usar aqui as ervas frescas. Se você não tem a erva fresca em casa, você acha a erva desidratada, todas as duas, em lógico, naturais. Eu vou usar aqui a erva de Santa Maria, mastruz. E vou usar aqui também três folhinhas de hortelã. Não é o hortelã de pimenta, é o hortelãzinho de horta. Esse que a gente faz chá, coloca no leite para as crianças. Esse hortelãzinho aqui. Vou colocar na foto de hortelã aqui para você ver como ele é. É este aqui, é este hortelão aqui que eu estou falando hoje. E também a erva Santa Maria, que é conhecida como mastruz. Seu nome científico é este aqui. Vou deixar também o nome científico na descrição para você comprar. Se for desidratado, você faz o chá, conforme explico nesse vídeo. É só você fazer o chá. Se for ver, você vai fazer como eu vou ensinar agora. Tá bom? Então, vamos fazer aqui. Bom, além disso, além de acabar com tudo isso que eu falei, você que tem a pressão alta, é ótimo para regular a pressão arterial. Agora, você que tem a pressão normal, não precisa ficar com medo de tomar não, porque a minha é normal e eu tomo normalmente uma vez por dia. Então, não vai fazer mal, mas regula a pressão, estabiliza a pressão arterial. E você também que está com osteoporose, além de combater a osteoporose, também previme que você não tenha. Então, é uma bênção. Eu gosto de tomar meu dia a dia sem ter nada. Sempre eu pego essas ervas e faço. Sinto o desejo, assim, vou fazer mastruz agora. Vou lá e pego. Por isso que eu guardo até em casa. Cheguei aqui no Brasil rapidamente para evidenciar as mudinhas. Já estou plantando, já está tudo crescendo já. Então, vamos fazer a nossa receita. Eu vou te explicar agora como você vai fazer. Se a sua erva de Santa Maria estiver com uma folha grande, pega aí três folhas para bater, para fazer essa vitamina ou suco, que eu vou explicar agora. Tá bom? Agora, se estiver pequenininha como a minha, as minhas estão pequenas ainda, tá vendo? Só tem o quê? Quinze dias que eu estou comprando essas mudes. Quinze dias para cá. Então, eu vou colocar aqui, tá vendo? Uma maiorzinha como essa, as outras estão menores. Vou colocar dez folhinhas. Por quê? Tem umas pequenininhas, tá vendo aqui? Eu peguei as primeiras. É pena, né? De pegar as maiores, vou pegando as primeiras. Sempre faço isso. Porque ainda não acrescentam novinhas. Então, eu peguei dez. Dez folhinhas aqui de mastruz. E três de hortelão, tá? Do hortelãozinho. Porque o hortelão é uma bênção. E os dois juntos são uma bênção. Eu vou fazer com o leite. A minha vitamina é feita com o leite. Eu sempre tomei leite. Desde quando nasci. Desde que eu não tenho por gente, eu tomo leite. E tomo leite até hoje. Eu tomo cerca de um litro de leite por dia. Não escondo-se de ninguém, porque é verdade. E a verdade deve ser escondida. E eu não tenho nada. Eu ando o dia todo de salto. Quem me conhece, eu sou aqui em Xerém, me conhece, eu ando o dia todo de salto. Não tenho nada, nada. Não dói em lugar nenhum, graças a Deus. Em lugar nenhum, tá? Não tem dor em lugar nenhum. Eu tomo mais de um litro de leite por dia. Quem me conhece, meu dia a dia, sabe disso. É a pura verdade. Se você não toma leite porque acha mesmo, acredita mesmo nessa história que ele é inflamatório, então ok, bota água, suco, o que você quiser, tá? Soja, o jeito que você quiser. E toma. Claro que o resultado não vai ser igual ao tomado com leite. Com leite o resultado é muito melhor, tá? Eu nunca parei de tomar o leite, por causa de ninguém falando isso. E como os ovos também. Teve uma época também que ninguém podia comer ovo, porque o ovo me dá o colesterol, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo, fazia aquilo, abobajada tanta. E eu continuei comendo ovo do mesmo jeito. Dois, três ovos, quatro ovos no dia. Do mesmo jeito, tá? Eu acredito nisso. Então, eu vou fazer com leite. Você não quer fazer com leite? Faça com água, ok? Mas com leite o resultado, com certeza, será muito melhor e muito mais rápido, tá bom? Eu tomo leite todos os dias. Quem me conhece aqui, os vizinhos, eu tomo cerca de um litro, um litro de duzentos, um litro de leite por dia. Graças a Deus. Nem dor de cabeça eu tenho, nem gripe eu pego. Se você quiser coar, pode coar. Mas se não quiser, não precisa, tá bom? Você pode tomar a si mesmo sem coar. Eu coloquei aqui 300 ml de leite. Você pode colocar 300 ml de água ou de leite de soja. Eu, por exemplo, não tomo soja. Não tomo soja nem pensamento, tá? Nunca tomei e não gosto de soja. Nada de soja eu gosto. Nem o óleo de soja eu gosto. Bom, se você está com qualquer um desses problemas que eu falei, você vai tomar sete dias seguidos. Aí vai descansar uns três dias. E se você ver que tem necessidade, você retorna mais uns dias, três, quatro dias, até você ficar bom. Agora, você que não tem nada e quer tomar, como eu, por prevenção, pra realmente não ter, toma sim umas duas vezes na semana. Por isso, você pode ter as minhas ervas tudo pertinho de mim. Então, eu acordo com aquele desejo. Hoje eu vou tomar masturso. Eu sou assim. Vem aquele desejo, sabe? Aí eu vou e tomo. Aí dá aquele desejo. Eu vou tomar melissa hoje. Toma melissa. Eu vou tomar pra prevenir. Se chove, eu tenho meu chá da chuva, que é esse aqui. Eu coloquei no vídeo, esse de você que é uma bênção. É o meu chá da chuva. Choveu, eu tomo. Então, tem essas coisinhas, né? Eu vou fazer 60 anos agora, graças a Deus. Mas eu vivi com uma pessoa de 94 anos, que colocava a linha na agulha, sem óculos, que era magrinha, não tinha barriga, não tinha colesterol alto, não tinha nada. Teve 16 filhos e nunca entrou em um hospital pra nada. Nunca foi no hospital pra nada. Nem quando faleceu, não foi pro hospital porque morreu em casa, dormindo, e já foi direto para a EML. Então, nem nunca botou o pé no hospital. Com 94 anos, nunca usou óculos, nunca foi gorda, nunca teve colesterol, nem pressão alta, nada disso. Apenas era assim, o dia todo erros. Ela acordava com aquele desejo de fazer. E eu sou a mesma coisa, herdei isso dela, porque era minha avó. Tá bom? Então, tá aí, então me adige hoje pra você. Se você confia nas ervas naturais, tá aí um remédio que cura. Cura, tá? Não broma não, não é passando por cima não. Cura. Se você tomar direitinho, cura. Uma vez ao dia é suficiente pra você ficar curado disso que eu acabei de falar agora. Pode tomar sete dias direto, descansar três dias, como eu falei. Se houver necessidade, toma mais dias depois, não tem problema. Uma vez no dia, não vai te fazer mal, pode ter certeza disso que eu tomo sem ter nada só pra prevenir. Tá bom? Tá aí, então, a minha dica de hoje pra você. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.